Um dia na sua vida Um dia na sua vida Você vai lembrar de um lugar De alguém tocando seu rosto Você vai voltar Vai olhar em volta Você Um dia na sua vida Você vai lembrar do amor que encontrou aqui Você vai lembrar de mim De alguma forma Embora você não precise de mim agora Eu vou ficar no seu coração E quando as coisas desmoronarem Você vai lembrar de um dia Um dia na sua vida Quando você descobriu que você sempre esteve esperando Por um amor que costumávamos dividir Apenas chame o meu nome E eu estarei lá Apenas chame o meu nome Apenas chame o meu nome Você vai lembrar de mim De alguma forma De alguma forma Embora você não precise de mim agora Eu vou ficar no seu coração Eu vou ficar no seu coração Apenas chame o meu nome 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 Amém.